Olá meus amigos inscritos no canal, olá você que está chegando agora, aproveita e se inscreve hoje eu estou começando uma série aqui apresentando as árvores medicinais aqui da região onde eu moro você que não conhece aqui, moro na região sul do Ceará, também conhecido como Cariri eu vou começar hoje com o maior símbolo da nossa região, um dos maiores símbolos do Nordeste quero apresentar aqui o Juazeiro, essa árvore aqui ó, frondosa, aqui tem outro, vou começar com esse pequeno aqui que é o Juazeiro, eu achei outro ali com a fruta, eu vou mostrar aqui a fruta do Juazeiro, o Juá é uma fruta doce, é com um tonzinho de acidez, eu quero destacar aqui o uso medicinal dessa planta e para que ela serve aqui? Primeiro que eu queria destacar aqui, o Juazeiro é uma das únicas árvores que no período da seca produz sombra um exemplo aqui nós temos no tempo das águas, no tempo que nós chamamos de inverno, então você vai ver aqui está tudo verde tudo verde, se eu fizer esse mesmo vídeo aqui no mês de agosto para setembro, só vai estar verde esse Juazeiro e esse Juazeiro aqui ó, se alguém passar aqui de dia vai ver, no meio dia vai ver os animais é usando ele como descanso, é uma árvore que ela dá sombra então ela é de suma importância aqui no tempo da seca porque é uma das únicas árvores que produz sombra também é uma árvore que dá o nome à segunda maior cidade do estado do Ceará Juazeiro do Norte, Padre Cisto, quando saiu do Cato e fundou a cidade, certamente eu imagino que lá ele encontrou muito Juazeiro, a árvore do Juá e o uso mais importante medicinal do Juazeiro está na casca talvez muitos não conhecem, mas eu lembro que quando eu era pequeno minha avó me dava algumas moedas e dizia, vai buscar raspa de Juá então, chegava aqui no Juazeiro, claro que eu não vou fazer do mesmo jeito mas raspava essa parte aqui ó, essa parte mais escura ficava a parte amarela, então raspava aquela parte amarela colocava no saquinho, levava para a minha avó e ela usava para escovar os dentes e também para tomar banho ela faz muita escuma, minha avó tinha os dentes muito brancos por conta disso então, outra curiosidade, é uma árvore que tem espinho, então aqui ó não se consegue subir é uma árvore que sempre você vai encontrar abelha europeia, abelha italiana arranchada nela muitos ninho também, por conta da dificuldade de alguém subir então, começando essa série hoje estou apresentando o Juazeiro, a árvore que produz sombra e produz também a raspa dela para escovar os dentes e também para tomar banho, antigamente era usado no lugar do sabão e do creme netal então, está destacado aí se inscrevam no canal, eu vou estar pensando aí nas próximas árvores é a caatinga, eu moro aqui, a região é a caatinga é um dos biomas mais ricos que existem então, tem muitas árvores medicinais e eu vou procurar aqui trazer sempre conhecimento e vou conversar também com os mais velhos e o que eles for me passando também eu vou passando, isso aqui eu lembro porque eu fiz muito esse trabalho então, conheço muitas árvores, vou procurar conhecimento para estar trazendo aqui talvez na sua região você vai encontrar uma árvore não sei se o Juá vai ter, mas outras árvores eu sei que talvez tenha aí você vai saber que é uma árvore que tem a sua importância e o seu uso então, muito obrigado aí deixe seu comentário, deixe aí o seu like ajuda esse canal a crescer essa é a primeira de muitos que eu quero estar trazendo aqui para vocês obrigado, viu?